No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com a escritora e professora Ruth Silviano Brandão. RUTE SILVIANO BRANÃO Mulher ao pé da letra, ensaios. Literatura e psicanálise, ensaios. Lúcio Cardoso, a travessia da escrita, organizadora de ensaios. E as obras de criação para sempre amada, ficção. E pássaro em voo, poesia. Atualmente, Ruth Silviano Brandão é professora de literatura brasileira e comparada na Universidade Federal de Minas Gerais. Tudo bem com você, Ruth? Tudo bem, Alta. Então, Tórdia, um prazer tê-la aqui conosco, Ruth. Prazer é meu. Bom, vamos começar falando um pouquinho desses temas que são tão caros, que praticamente eu acho que sua vida de pesquisa tem girado em torno deles, que é feminino e literatura e literatura e psicanálise. Eu gostaria que você fizesse para a gente primeiro uma breve trajetória. É, realmente esses dois temas marcam o meu trabalho, marcam as minhas preocupações também. Principalmente a questão da literatura e psicanálise, essa articulação literatura e psicanálise, que é uma articulação que vem sendo cada vez mais ocupando o meu tempo, a minha preocupação, na medida em que se tem que ter um certo cuidado de se articular literatura com a teoria da psicanálise, prestar atenção na escrita e como isso se faz, já que a linguagem é uma questão importante para a psicanálise, mas sabendo que o campo da literatura é diferente do campo da psicanálise. A psicanálise. É. Pois é, a psicanálise tem uma história que a gente conhece, quer dizer, essa chegada dela ao universo acadêmico não foi uma chegada pacífica. É, nunca é. Sempre a psicanálise chega de uma forma um pouco pesada, às vezes há sempre uma resistência e por uma série de preconceitos e de dificuldades das pessoas. E como é que você vê essa questão hoje? Eu acho que hoje, por um lado, há uma certa diluição da psicanálise, mas a psicanálise está aí, e a psicanálise, por quem a faz de forma criteriosa e pelos seus estudiosos, eu acho que ela continua forte. Agora, há várias psicanálises, por aí, que eu não posso dizer nada a esse respeito, porque justamente eu trabalho muito mais com a teoria, tanto freudiana como lacaniana, e com essa finalidade de articular com o texto literário, que seria diferente, muitas vezes, da postura de um psicanalista clínico que não trabalha com literatura. A maneira como ele lida com o texto literário é muito diferente. Pois é, fala para nós um pouco, até te peço com uma preocupação didática, né, da abordagem psicanalítica da obra literária. É uma questão delicada e, longamente, eu venho pensando nisso, né, porque como eu já trabalhei com psicanalistas e trabalhei no contexto literário, a tendência deles, muitas vezes, seria usar o texto como um pretexto, como alguma coisa ilustradora, aquilo que vai ilustrar uma teoria, assim Freud fez. Com a psicanálise lacaniana, como o Lacan vai dar uma importância extraordinária ao significante, à escrita, à linguagem, o trato é um pouco diferente, né, porque ele também era um grande leitor, Freud também foi um grande leitor, mas nesse caso, no caso da psicanálise lacaniana, eu acho que a interrelação, texto, teoria freudiana e toda essa teoria lacaniana, ou teoria literária e toda essa intersecção, ela se tornou mais ampla e mais interessante. Agora, eu acho que a gente deve ter a consciência de que o texto literário tem a sua estrutura específica. Ele não é como o texto do analisante. Ele é alguma coisa, realmente, que pode se modificar a cada leitura, mas o texto está ali, ele tem um apoio, ele tem um suporte na letra do texto. Se você pensar no conceito de letra, o analisante também tem a letra, tem a sua letra, tem alguma coisa que é um suporte do significante, ou ela pode ser pensada de outras maneiras, mas ele está ali, pulsante, né, e essa relação, e eu acredito que entre o analista e o analisante, há a construção de um texto, se você pensar que a vida é escrita, e ela se entretece de palavras. Mas, nesse lugar específico, vai haver alguma coisa com uma finalidade terapêutica. No livro é diferente. Quando se lida com um texto literário, é diferente. Mas eu também tenho que saber como a estrutura de um texto, o contexto em que ele foi escrito, a época, a maneira como ele é lido dentro da história da literatura, mesmo que eu não vá falar nessas questões especificamente. Mas eu tenho que conhecer a especificidade da literatura, ou alguma coisa que ela possa ter de diferente dos outros discursos. Pois é, e quando você fala nessa especificidade da literatura, eu te pergunto também o seguinte, existe ou um gênero literário, ou determinados autores, que a gente possa dizer assim, puxa, isso é um prato cheio para uma leitura psicanalítica? Existe aquele a que se cola mais o método ou não? Eu acho que sim. Eu não posso falar de uma forma tão ampla. Eu posso falar de uma forma do meu trabalho específico. Eu acho que, às vezes, esses escritores mais intimistas, como os que eu sempre escolho, se oferecem de uma forma muito ampla, de uma forma muito generosa até para a literatura, mas não só. Há poetas ou há escritores que têm uma escrita tão específica, uma escrita tão rica no seu trabalho de escrita, que isso é um prato cheio para a psicanálise. Ok. Fala para nós um pouco, então, do seu livro Literatura e Psicanálise, Ruth. Esse livro foi também uma coletânea de textos, e ele foi publicado pela editora da Universidade do Rio Grande do Sul. Na época, eu recebia esse convite para escrever o livro, exatamente porque eu já tinha, eu já venho falando desse assunto há tanto tempo, e sempre tem algumas pessoas, ou um grupo de pessoas, ou pessoas ligadas a essa linha de pesquisa, que estão interessadas. E esse livro volta com questões que já tinham aparecido em outros livros, como Mulher ao Pé da Letra, que é os riscos dessa intersecção, a delicadeza que se deve ter com essa intersecção, e com temas muito específicos da psicanálise da literatura, como o feminino, a questão do gozo, de um determinado tipo de escrita, que poderia se chamar de escrita feminina, que é um tema com o qual eu trabalhei há algum tempo, e que me levou a pensar não só numa escrita, mas numa lógica, que seria uma lógica do não todo, que estaria presente na poesia, e não especificamente na escrita feminina, e outras questões que estão entrelaçadas. Ok. Num dos capítulos, você... Minha Ficção Daria Uma Vida, tem um trechinho em que você escreve, invertendo o conhecido aforisma, Minha Vida Daria Um Romance, em que a ficção seria cópia da realidade, na tradicional estratégia da mimesis, pode-se dizer, na contemporaneidade, que a ficção produz a realidade. Gostaria que você comentasse essa... É, eu acho mesmo que o sujeito que escreve, ele se constitui ali na sua escrita. Não só o artista, não só aquele que vai ter um trabalho específico com a escrita, mas a palavra nos diz de nós mesmos. E é nesse campo aí que a gente vai se constituindo, sabendo ou não. Tem pessoas que sabem mais disso, pessoas que sabem menos disso. Então, a escrita é um campo que vai constituir, que não está tão separado assim da vida do escritor. É como se houvesse alguma coisa de contínuo entre a sua vida, a sua escrita, as suas questões, que sejam elas teóricas ou não. E a minha ficção Daria Uma Vida, nesse texto eu falo muito de uma época que saiu muito artigo sobre artistas de televisão, de teatro, Fernanda Montenegro, principalmente de mulheres. Então, eu fiz essa brincadeira, porque, de uma forma geral, essas biografias são muito interessantes. E foi um texto que eu fiz com muito prazer, porque o texto delas, dos livros, tem tanto a ver com a obra delas, com o trabalho delas. É tudo tão impossível de marcar uma fronteira. Elas estão aí, no texto e no seu trabalho. Para dar um depoimento sobre o seu trabalho, nós convidamos a psicanalista e escritora Ana Cecília Carvalho. Vamos ver? O trabalho de Ruth Silviano Brandão tem se destacado no cenário da crítica literária, tanto no Brasil como no exterior, como das contribuições mais significativas ao campo das pesquisas voltadas para o exame da interseção entre a psicanálise e a literatura. O que mais se destaca na investigação que Ruth vem realizando nos últimos anos é a maneira como demonstra não só a possibilidade de um diálogo entre a psicanálise e o literário, mas, sobretudo, um verdadeiro intrincamento entre esses dois campos, sem, no entanto, deixar de delimitar, nem por um momento, a especificidade de cada um. A meu ver, os livros Literaterras, Mulher ao pé da letra, A Mulher Escrita e Literatura e Psicanálise têm se constituído como marcos referenciais teóricos indispensáveis por causa da inovação que Ruth produziu no campo da crítica literária. O que pouca gente sabe é que, além de ensaísta e pesquisadora teórica, Ruth é também poeta e romancista. Seu livro de poesia, Breve Vida no Branco e seu romance mais recente, Para Sempre Amada, vieram para mostrar não exatamente o outro lado da autora, mas acho que uma parte essencial, ou talvez inevitável, de uma necessidade que ela tem de se aprofundar nas questões relativas à função e aos limites da escrita. Ok, Ruth. Bom, de Literatura e Psicanálise nós falamos no bloco anterior e vamos falar no próximo bloco do seu trabalho de ficção e poesia. Eu queria, então, que esses outros trabalhos citados pela Ana Cecília, Mulher ao pé da letra, Mulher Escrita e Literaterra, as bordas do corpo literário, gostaria que você nos apresentasse o que há de permeio aí na... Bom, antes de falar sobre esses livros, eu queria falar que a Ana Cecília, que é psicanalista e é escritora, é uma pessoa que faz de forma brilhante essa interrelação literatura e psicanálise, porque ela é uma pesquisadora extraordinariamente minuciosa, cuidadosa, e o trabalho dela e a tese dela são trabalhos magníficos, na minha opinião. Quanto a esses três livros, o que permeia entre eles, o FII é mesmo a questão teórica, literatura e psicanálise, e em termos de... a questão do feminino, ela vai desembocar num tipo de escrita ou de lógica da incompletude, por oposição a uma filosofia, a um pensamento totalitário. o saber tudo se opõe a esse saber meio, saber não todo, essa incompletude, essa possibilidade de se inventarem as verdades, que no final das contas faz aparecer com a psicanálise essa possibilidade que o sujeito tem de se inventar. As coisas não estão prontas, não há nada inteiro, não há nada total, totalizante, nem na área do saber, nem na área do amor, nem qualquer que seja dessas grandes questões humanas. Então, esse não todo, esse lugar de suplência é justamente o lugar da invenção. E, curiosamente, a gente chama isso de escrita feminina ou lógica do feminino, não só pelos psicanalistas, mas dentro da própria literatura mesmo. Agora, você acha que seria pertinente estabelecer a distância entre feminino e feminismo hoje? É distante, é diferente e tem pontos de confluência, pontos de separação, talvez em relação a um feminismo anterior, dos primeiros tempos, um feminismo mais totalitário, talvez, e o que se faz hoje que já é um movimento que já adquiriu sua maturidade também. Então, não há aqueles radicalismos diante. Agora, quanto à ideia de o feminino, quando a gente pensa isso em literatura, um homem pode fazer uma escrita feminina. Essa feminização da cultura é alguma coisa que vai apontar para uma lógica e não só para a mulher como indivíduo. É uma coisa que não tem tanto a ver com o sexo anatômico. Por exemplo, você estuda Guimarães Rosa, a escrita de Guimarães Rosa, nessa perspectiva. Eu posso pensar que há alguma coisa na escrita do Guimarães Rosa que pode me dizer assim, há aí uma escrita feminina. Apesar de haver tanto essa obra enciclopédica tão totalizante, mas uma coisa interessante é que no Grande Sertão Veredas, por exemplo, ele foi escrito, vamos supor, esse narrador ficcional, esse reobaldo ficcional, ele vai escrever sobre o impacto da visão do corpo feminino. Então, ele já foi atravessado por esse feminino, por essa certeza absoluta de nada. E essa não certeza absoluta estaria muito do lado de uma lógica feminina. Ruth, eu sei que Lúcio Cardoso é autor da sua paixão. Antes de falarmos propriamente do trabalho que você vem conduzindo na coordenação da pós-graduação, eu gostaria que você nos apresentasse um pouco o próprio Lúcio Cardoso, porque apesar de estarmos fazendo aí 30 anos da morte dele, é um autor relativamente de pouquíssima circulação ainda. Infelizmente, eu acho que o Lúcio Cardoso realmente é uma das minhas paixões decididamente conhecidas, apesar de eu ser apaixonada pelo Machado de Assis também, mas a obra do Lúcio Cardoso é uma obra impactante, é uma obra de uma beleza extraordinária, de uma riqueza extraordinária e é uma obra dramática, é uma obra trágica, ela vai nos lugares dolorosos da condição humana, já disseram que o texto dele é um texto de beirabismo, então, essa dramaticidade dá à obra dele quase que uma dimensão universal, o Lúcio poderia ser um escritor de qualquer parte do mundo, isso não quer dizer que a obra dele seja, não aponte, não seja brasileira como uma determinada crítica já falou até a respeito do Machado, não é isso, é a dimensão dramática, a dimensão trágica da obra dele, talvez por esse intimismo, por essa literatura que é pesada, ela é impactante, ela tem uma força não só no seu enunciado, mas nas próprias palavras, ele tem um universo sombrio, Lúcio, mas é um maravilhoso escritor. Tanto quanto, por exemplo, um Cornélio Pena? São da mesma geração, e esses escritores católicos dessa época como Cornélio Pena, Otávio de Faria, Lúcio, eles tiveram uma formação semelhante, de contato com a literatura francesa, com a literatura, esse tipo de literatura intimista, ou que seja Dostoiévskiana, Dupou, eles passaram por aí, é uma formação bastante europeia, o que não significa que é uma literatura feita no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, com esse olhar do brasileiro, sim, mas com toda uma tradição universal, sem dúvida. Sem dúvida. Ruti, no final do bloco anterior, eu ia levantar a questão relativa à circulação do livro da seguinte perspectiva, como a Ana Cecília frisou, o seu trabalho é de um extraordinário relevância do ponto de vista teórico em se tratando de literatura e psicanálise, mas nem sempre é um trabalho achável do ponto de vista editorial. Gostaria que você comentasse para a gente um pouco essa dificuldade, principalmente a obra ensaística, de circular fora do... Eu acho que esse problema de distribuição de livros, todos os escritores conhecem esse problema, é difícil, é complicado, e especificamente para o escritor mineiro, eu acho que todos eles sentem isso de uma forma muito aguda, como é difícil sair de Minas Gerais para fazer circular os nossos livros. E o que eu acho é que aqui em Minas, em Belo Horizonte, especificamente, há escritores da maior importância. E a única coisa que eu posso dizer é que as editoras arranjam um meio mais eficaz de fazer que essa distribuição seja feita de uma forma mais agressiva, de uma forma abraçar o escritor mineiro, no sentido de que nós fazemos aqui uma coisa muito boa. Não é só o escritor de fora, não é só o escritor do Rio de São Paulo ou do Nordeste, não. Aqui em Minas se faz, se trabalha com a palavra de uma forma primorosa. Agora, essa questão existe, a solução, as editoras devem criar uma maneira melhor e nós mesmos a gente tem que embalar o nosso filho. A cria. É, a nossa cria. Está ótimo. Ruth, você envereda também pelo trabalho poético, com Pássaro em Voo e agora, mais recentemente, Breve Vida no Branco, poemas. Gostaria que você falasse para nós um pouco dessa sua atividade. Olha, eu não sabia que eu gostava de trabalhar com poesia, eu não sabia que eu poderia escrever poesia, mas quando eu comecei a fazer esse livro Pássaro em Voo, esses versos vieram à minha cabeça de forma imediata, mecânica. Escreveram o pássaro, tiraram do espaço com pena. Os outros vieram, os outros versos vinham imperiosamente, automaticamente. Então, esse livro foi publicado pela Miguilin e é um livro que eu gosto, tem a ver com essa questão da liberdade, do voo, do próprio pássaro. Eu vou te pedir, então, para fazer para nós uma leitura do poema do livro. Há uma parte do livro que eu gosto, justamente, está no meio, e esse livro tem até uma ilustração que me agrada muito, que foi feita para este livro, e é um pássaro que foi feito pela artista Elizabeth Emmermarcher. É um pássaro meio dramático mesmo, mas é um pássaro que, no final das contas, voa. Essa parte aqui é a seguinte, o canto do pássaro não é o canto do homem, o canto do pássaro é outro acorde, é outro tom, diversa, dispersa, linguagem, inacessível, impossível saber do pássaro, o pássaro não chora, o pássaro não ri, a face do pássaro é imóvel, o canto do pássaro ignora o remorso do homem, não há nada entre o pássaro e o homem, só a absurda gaiola. Ótimo. E vem em seguida agora também com o trabalho de criação para sempre amada, trabalho recente já no campo da ficção. Quer dizer, você está experimentando todos os... Eu acho que a ficção e a poesia, para mim, não se separam, no meu caso. A poesia está na ficção, a ficção está na poesia, é difícil separar as coisas. Eu acredito que esse Para Sempre Amada tem muita referência a texto poético, como a... Uma linguagem, ser uma mente poética, diga-se. É, eu espero que sim. Mas ela é cheia de vozes poéticas, ela foi escrita... Eu faço referência a poetas que eu gosto, a escritores que eu gosto, às vezes de forma inconsciente, às vezes muito consciente, como o caso do Lúcio Cardoso, que esse livro eu quis fazer de um jeito que fosse, assim, que lembrasse a forma como o Lúcio escreveu A Crônica da Casa Assassinada. Relatos, cartas, páginas de diário que se mesclam, se entrecruzam e falam de um assunto específico. Sim, Ruth, nosso tempo está acabando, eu sei que é uma questão extremamente difícil de sintetizá-la, mas a obra se estrutura em torno da questão do suicídio. Gostaria que você rapidamente comentasse para nós essa... Para mim, a questão do suicídio é a questão máxima do ser humano, porque ele vai questionar a vida, o valor da vida, o sentido da vida. Então, é nesse sentido que eu também estou próxima do Lúcio. São as questões dele, são as questões do ser humano, explícitas ou não explícitas, elas estão aí, elas questionam a nossa vida. Ok. Bom, a última pergunta do programa, quem vai fazer para você é a Ana Cecília de Carvalho. O que eu queria saber, Ruth, é se está nos seus planos prosseguir nessa vertente da escrita, que é a ficção, e quando você irá nos brindar de novo com a maravilha que é o seu texto ficcional. O próximo texto realmente agora é um livro de contos que se chama A Flor da Pele. A Flor da Pele. São contos, agora eu vejo as coisas que eu escrevo, parece que é uma coisa só. Eu retorno ao Para Sempre Amada às vezes, eu retorno às minhas questões teóricas, mas o Para Sempre Amada tem um tom completamente diferente do Para Sempre Amada, que tem alguma coisa de melancolia. melancolia. A Flor da Pele, não, ele é um tufão, é alguma coisa escrita quase que de uma forma rápida, como o vento. Vai saindo. Ok, ficamos lá então aguardando o seu novo trabalho. Muito obrigada. Vereda Literária, agradeço a entrevista e desejo ainda mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada. Para encerrar, um pequeno convite ao trabalho ficcional de Ruth Silviano Brandão. Eurídice não saiu do inferno onde Orfeu foi buscá-la, mas eu saí das trevas desse inferno onde Ulisses às vezes me busca. Ulisses sempre volta para casa, mas não é mais para essa velha casa que eu quero voltar. Não é a ele que quero, prefiro antes a música de Orfeu, mesmo que seja agora meu objetivo buscá-lo nessa minha vida que começa a entrar num outro espaço que vou criar. Sem saber exatamente o quê, mas com uma alegria que só Orfeu sabe criar. Não aquelas catedrais que assombravam o fundo de meus mares noturnos, quando eu quase me afogava nas espumas de minha mãe, confundida com aqueles sons de sinos submersos da Catedrale Angluti, que ela amava do amor que sabia ter por algumas coisas de seu mundo singular. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura. Muito obrigado. 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 Obrigado.